Salve Maria, amados irmãos, nós estamos começando agora o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno Pela Rede Vida de Televisão, inclusive hoje nós vamos meditar os mistérios dolorosos Como fazemos todas as terças-feiras Esse programa possui o auxílio do projeto Juntos pela Vida Se você puder nos ajudar, também quiser se inscrever para rezar comigo, para participar Pode apontar a câmera do seu celular e aqui através desse QR Code você terá o passo a passo de como fazer Tudo muito simples Agora então, vamos começar rezando uns pelos outros com esperança, com muita gratidão no nosso coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E agora vamos juntos Começar meditando O primeiro mistério Da paixão de nosso Senhor Primeiro mistério doloroso Oração e agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Jesus sofre extrema agonia Que o faz suar sangue Unamo-nos a dor de nosso Senhor Para socorrer também Aqueles que sofrem Nós partilhamos o testemunho Sempre de um telespectador Amado E hoje o testemunho É da Marisa Lopes De Bauru, São Paulo Que escreveu o seguinte Parabéns à Rede Vida E a todos da equipe Os programas me trazem Muita paz e tranquilidade Obrigada a todos Marisa Quem somos gratos Somos nós Gratos porque você permite Com que nós entremos No seu lar Entremos na sua casa E juntos Façamos o bem Rezemos uns pelos outros Obrigado pelo seu amor Pelo seu carinho E agora Vamos pedir juntos então Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agora meditamos juntos Um pouco Do que nosso Senhor Tanto sofreu Por amor a nós Segundo mistério doloroso Flagelação de Jesus Jesus foi atado A uma coluna Onde os soldados Amarravam seus cavalos E ali mesmo O flagelaram Com chicotes Que rasgavam suas costas Que possamos aliviar As dores de nossos irmãos Que são flagelados Pelas suas enfermidades Eu digo sempre Que nós Por mais que nos Esforcemos para meditar Nunca a gente vai conseguir Sentir tudo O que Jesus passou Mas ele sofreu Porque nos ama Gratos então Por esse amor infinito Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, amém agora meditamos o que Jesus recebeu por nós também, uma coroa de espinhos terceiro mistério doloroso coroação de espinhos teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça era uma maneira de debochar da realeza de Jesus e aumentar a sua dor, que possamos assumir Jesus como verdadeiramente rei em nossas vidas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todo mundo carrega a cruz de cada dia, mas o Senhor também carregou a nossa cruz, tudo porque nos ama. É o que vamos contemplar agora no quarto mistério. Quarto mistério doloroso. Jesus carrega a cruz. Sobre as costas de Jesus é colocada uma pesada cruz. Sobre ela estão nossos pecados. Que possamos carregar as cruzes dos nossos irmãos e aliviar o peso de seus sofrimentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, no quinto mistério, contemplamos a nossa salvação. Jesus dá a vida por amor a nós. Quinto mistério doloroso. Crucificação e morte de Jesus. Naquela cruz está a nossa salvação. Ao morrer, o Senhor sepultou a morte e nos resgatou do pecado. Rezemos, portanto, os irmãos nossos crucificados em suas dores, enfermidades e sofrimentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, nessa Salve Rainha, eu desejo colocar todas as intenções que você também apresenta, você que escreve nos seguindo pelas mídias sociais. Peço que você nos siga e escreva para nós nos comentários. Padre Lúcio Sesquim e também Rede Vida. Juntos agora, amigos, rezemos com amor essa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora a bênção, inclusive a bênção para a água, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nossa Padroeira, desça sobre você a água que apresentamos e a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar porque o nosso próximo encontro será às duas e meia da tarde. Quero agradecer de todo o coração a você, que gentilmente nos recebe na sua casa. Jamais poderemos dizer o quanto isso é importante para nós. Mas muito obrigado de coração. Nos encontramos nesta quarta-feira, duas e meia da tarde, nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. Deus abençoe. Até mais, amigos. Salve Maria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho